Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Claudete! Dessa vez eu trouxe uma partidinha de live, tá bom? Onde eu consegui fazer uma chase tipo 6 minutos com o Kili, essa partida foi muito, muito tensa. E mano, eu precisava trazer essa partida pra cá, pra cá, pro YouTube, na moral mano. É, quando tiver essas partidas assim impressionantes, eu vou tá trazendo aquilo pro canal, porque vocês merecem ver, porque muita gente já não acompanha a minha live, e aí acaba eu perdendo essas partidas incríveis, então eu preciso trazer aqui pro YouTube, tá ligado? E já aproveitando, eu vou avisar pra vocês que hoje tem livezinha, tá bom? No dia que está saindo esse vídeo tem livezinha, então não perca o primeiro link aí na descrição, eu vou tá começando por volta das 9, 11 horas, 10 e meia, por aí, tá bom? Eu vou tá começando comemorando o partner que eu consegui, mano. Eu consegui virar partner lá da... Melhor não falar o nome pra não perder aqui o alcance do vídeo, né? Porque o YouTube não gosta dessas coisas, mas... É o primeiro link na descrição, é só clicar, mano, e segue lá. Corre lá, que hoje tem livezinha, vou tá ao vivo pra vocês. Com mais coisas aí acontecendo, com mais partidas incríveis pra vocês ao vivo, fechou, mano? Como eu disse, essa partida foi incrível, vocês vão amar, tá bom? Não vou nem explicar a build, eu tô com a melhor build de Chase, uma build que eu já usei várias vezes aqui no canal. E, mano, essa build foi essencial pra essa partida. E espero de verdade que vocês gostem, fechou? Então, sem mais enrolações, mano, bora pra partida! Blood Lodge é um bom mapa, mas depende do killer. Se for uma Nurse, uma Huntress, um Billy, não é um bom mapa não. Mas se for um Leatherface, um Legion, um... Um Bilão? Não, Bilão não. Bilão é bom pro Bilão. Corrupt, tem Corrupt. O killer atrai hard. Se tem Corrupt, atrai hard. Mas já direi a Claudio. É um fucking doctor, mano. Um fucking doctor, velho. Só acertou eu, só eu gritei. Que isso, mano? Esse cara tá focado nos choques, hein? Esse cara tá focado nos choques. Nossa Senhora. Ah, o cara tá dando choque sem que tá dando choque, velho. Puta, aqui eu tomei de bobeira. Meu Deus do céu, velho. E que ele é insuportável, mano. Caralho, mano. Vai dar o choque, obrigado. Caralho, filho. Muito chato. Aqui já dá mais safe, mas mesmo assim aqui é complicado, velho. Eu não vou ficar ali, não. Vou correr pro ônibus. Aqui tem janela? Não tem. Ok. Vou correr pra essa janela aqui. Uh! Ok. Pra lá o que? Tá aqui. Pode ser uma escolha errada eu fazer isso aqui. Vim pra cá, mano. É, acho que é uma escolha errada. A escolha mais errada ainda é vir pra T-Wall, né? Tá. Caralho, filho. Vou correr pra essa casinha aqui agora, mano. Ele vai dar a volta ali por cima. Todo mundo faz isso. Boa noite, Souza. Não vai jogar de amiga Jota. Manda um salve pra minha amiga Victororó. Salve pro Victororó. Ah, velho. Obrigado pelo donation. Tamo junto, velho. Tamo junto pra caralho. Valeu pelo donation, mano. Não tenho lanterna, mano. Isso, é isso que eu queria que ele fizesse. Desse a volta. Ele vai achar que eu vou pular? Eu vou só dar a volta por aqui agora. É. Ok. Vou pegar mesmo que o percurso. Tirei que me beitar. Aí, daí eu não faço ideia onde ele tá. Tá, faço assim. Eu vou tá vazando aqui. Correr pra outra T-Wall agora. Ó, o bicho ficou rápido, hein. Caralho, filho. Tá maluco, mano. Como é que eu não tô caindo, eu não sei. O Doctor é muito chato com esse addon, velho. Ele deu a volta. Pode querer morrer. Eu vou aproveitar aquela palha e chintar agora. Complicado. Aí, ele não vai conseguir. Ah, pode crer. Cara, não desista. Ele vai ter sido de mim há muito tempo, velho. Por que eu pulo? Ui. Pulei. Beijo, miguinho. Vou voltar pra palha agora, mano. Porque eu não sou o bobo. Ele não vai quebrar. Aí, o cara não deu, velho. Obrigado. Vou pegar outra palha e chalo agora, que eu já vi outra pra cá. Tô jogando fino. Não sei como é que eu não tô caindo por causa desse addon dele. É muito chato, velho. Vou dar uma volta por aqui, mano. Agora, vou pegar outro palha e chalo. Talvez precisar do dead hard. Tem, vou... Talvez eu caia agora. Vou dropar o palha e chalo. Nossa senhora. Eu poderia ter tomado o hit, velho. Poderia muito ter tomado o hit. Ele vai subir pela montanha. Tem que tomar cuidado agora. Só que aqui tem um palha e chalo muito bom. Só que aqui também tem uma junglodinha. Acho que eu vou pra junglodinha. Junglodinha é mais perigoso que aquele palha. Acho que eu fiz merda. Nossa senhora. Aqui eu não dropei o palha ainda, né? Acho que não. Será que ele não acaba o último gelador nunca, velho? Meu Deus do Pimbers. Caralho. A adrenalina gosta demais. Ele vai ter no edge. Vou tomar facecamp e vou ter um final trágico, velho. Esse cara vai ter no edge, mano. Esse cara não tem no edge. Meu nome não é Jebers. Nossa, ele desistiu de mim. Agora ele desistiu de mim, né? Vai entender, velho. Amassado, solado, obliterado. Minalmente eu posso ler o chat agora, mano. Não tem no edge. Meu nome não é mais Jebers, velho. O que é esse cara que é aqui, mano? Não tem no... Poderia tomar um hit pelo Bill, mano. Mas acho que o Bill tá safe. Aqui tem um palha. Ele vai vir em mim? Não, não é possível. Ele viesse em mim, mano. Não é possível, velho. O Bill vai cair. Nossa, ele saiu pegando, olha. Dá pra ter salve, hein? Dá pro base, mano? É, Bill. É, Bill. É, Bill. Pois é, Doctor. Onde é que tá a porta, velho? É impossível salvar esse cara, mano. Não tem como, velho. Tentar sair do level 3, mano. Vai ser muito difícil salvar esse cara. Vai ser muito difícil, velho. Ele tá com o Build pra... Pra ferrar esse kill check. Agora que eu fui ver, mano. Não tem como salvar esse cara, velho. Tem que ir geral junto. Tinha que tá em call pra fazer isso. Doctor, entra aí, mano. Só pra poder salvar esse cara aqui. Depois tu pode sair. Ah, nossa. Na hora que eu ia. Tem que ir cada um por um lado, mano. Eu vou descer, mano. Eu não tô nem aí, velho. Hein? Que isso? Não quero mais descer, então. Que cara machucado desceu, cara? Por que ele fez isso? Bora, Jake. Agora é a hora. Agora é a hora de atacar ele, Jake. Ataca ele, ataca ele. Vem, Jake. Vem, Jake. Vem, Jake. Caraca, eles não me viam. Eles não me viam. Eles não me viam, Jake. Bora. Vai, Jake. Caralho. Vem, Jake. Vai, Jake. Vai, vai, vai. Vai pra porta. Vai pra porta, Jake. Eu também não sei onde é, Jake. Tô na mesma. Ele vai vir em mim? Não. WTF? Vai, 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 vai. Ah, não. Eu achei que ele conseguiria, velho. Pelo menos o Jake tá na pilot, mano. Ele vai vir em mim, não quer saber, não. Vou tomar hit, mano. Nossa. Tá bom, é só healar o Jake. Heal o Jake, alguém, pelo amor de Deus, velho. Heal, heal, heal. Bora, 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 bora. Onde é que tá a porta, mano? Pelo amor de santo tinkers. Me heal, 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 heal. Triple heal, triple heal. Vai, 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 vai. Bora. Ah, ele não consegue me rir lá, que triste. Ah, não me tira que tu errou. Ui, caralho, morri. Tá, pra onde eu posso ir aqui, mano? E aí, cara, ele realmente esperou o Dead Hard. Onde é que tá a porta, mano? Eu não vi a porta até agora. Deixa eu me argar. Não tem como salvar esse cara, mano. É impossível. Ele vai sair por ali, se pá. Não. Ir lá é legal. Ir lá, vou rir lá. Ah, achei a porta, achei a porta. Eu não posso salvar, mano. Não tem como. Calma, eu preciso ir pra muito longe. Eu preciso de um magic kit. Eu preciso de muitas coisas. Preciso de muitas coisas, velho. Abre a porta. A porta já tá... Não é possível que a porta não tá 99, mano. Ah, não. Já tá, pô. A porta já tá. Eu precisava de rio, velho. Ah, era pra... Mas eu tenho que sair do level 3 antes pra rilar os caras, velho. Calma aí. Não posso rilar estando no level 3. O jogo não deixa. Não, o complicado é que ele tá lá no... O outro tá logo ali, mano. Bora, 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 bora. Que isso, mano? Vai, rila, rila, rila. Bora, bora, bora. Que isso, mano? Cata o teleportor. Vai, me rila aí, me rila aí. Me rilem, me rilem, me rilem. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Double riu em mim que eu já tô riladão. Ah, meu Deus. Um falta ainda. Ele deu rilaga, velho. Eu preciso de estar rilado, mano. Voltei o aí, Ricky. Tudo bom, mano? Meu Deus do céu. Agora ele vai vir aqui, corre. Salvar aquela mina lá, velho. Aquela mina não, é um David. Ah, é um Bill, é um Bill. O Bill consegue abrir a porta e vai vazar, mano. Bora, caralho. Agora eu vou ser expulso. Que isso, mano? Que isso? Eu não posso ser expulso ainda, velho. Eu não posso ser expulso ainda. Caramba, ele se perdeu todo ali, mano. Foi nem 3-6 isso. Foi, tipo, uma tentativa de 3-6 que... Que foi, tipo, sei lá o que aconteceu, mano. Aí, o outro fugiu. O outro fugiu. Cadê o outro? Cadê o outro? O outro tá inseguro? Não, ele deve estar na outra porta também. Fugiu também. É isso, caralho. Meu Deus, que partida foi essa, mano? A partida foi essa, velho? Toma. Digiz, velho. Calma. Essa aí vai pro YouTube também, mano. Você tá maluco, velho. Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? Eu vou ter que fazer o final do vídeo de novo, mano. Eu vou ter que fazer o final do vídeo de novo, velho. Era rank 5. Gente, mano. Como que saiu os 4 vivos, velho? Meu amigo. Caralho, que partida foi essa, mano? Então, mano. A clássica frase. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm loved